salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo da nossa série chemical exchange galera um modpack onde a gente transforma todos os itens em elementos químicos quer aprender a tabela periódica? hehehe então assiste o vídeo até o final e bora jogar bom galera eu não sou o professor de vocês eu não vou ensinar a tabela periódica mas vendo os vídeos você pode até aprender uma coisa ou outra né mano eu tô aqui com um super pulo eu chupei um pirulito de sei lá um amarelinho que tinha um amarelo rosa sei lá e ganhei o super pulo mano dos avessos nossa bom galera hoje eu prometi que a gente ia mexer com energia mas a gente ainda não tá hábil pra isso tá ligado? e nem pra mexer com applied energética ainda então a gente vai ficar no corredor verde por enquanto certos manos que a gente ainda tem algumas coisinhas pra fazer aqui e eu quero fazer também alguns drawers mano porque a gente precisa de drawers pra guardar esses itens aqui ó que tá acumulando muitos tá ligado? deixa só quatro ali pra sair só quatro a gente vai fazer esse drawer aqui e vamos ver um negócio que é o seguinte cara deixa eu pegar esse cara aqui e colocar aqui e vamos botar um drawer aqui vamos ver se a árvore quando quebrar se ela vai colocar esses quatro itens ali dentro vai espera ai olha aí que.. ai que firmeza isso ai mesmo cara isso ai mesmo beleza 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 então a gente vai fazer isso ai com por todos esses caras aqui sim agora a gente vai ter que fazer um jeito para queimar isso aqui mano não tem.. não tem onde queimar não a gente vai precisar fazer essas essas quests aqui ó que são de.... mil mil de cada Vamos pegar, vamos começar a tentar fazer Mil de hidrogênio Que é o mais baratinho Consegui, a gente desceu o caminho Esse caminho aqui a gente desceu Talvez não fosse pra descer agora, tá ligado? Talvez fosse primeiro pra gente vir pra cá Beleza, mas tá tranquilo Vamos ver como que a gente faz essa obsidia Essa obsidia aqui é facinha de fazer Esse item aqui que é fósforo Colocar ele aqui pra ele gerar Pra gente lava E essa lava a gente vai colocar ela aqui A gente vai jogar ela aqui E vai fazer mais alguns obsidias Já que a gente tem esse cara aqui que remove a obsidia Que é tranquilo, certo? Simplesmente fazer isso Até completar as oito que a gente precisa Vamos fazer uma fornalhinha De obsidia Yes Essa fornalha de obsidia é melhor do que a de Diamante, pelo visto é, né? Ela vem depois Vamos trocá-la aqui Vamos ver se ela é melhor Esse aqui a gente bota ali, ó No cantinho ali, ó Pra ficar filé Tava pensando em fazer um upgrade dessas máquinas aqui, ó Tava olhando aqui Fazer um upgrade dessa Stealing Pegar a Stealing Generator Essa aqui que é mais bolada Certo? A gente precisava desse Dark Steel Como é que faz esse Dark Steel? Dark Steel Precisa da Lois Melter Faz com obsidia Crushed Coal Então a gente tem que fazer a Seg 1000 Depois fazer a Stealing Generator Que é a mais bolada, né? E depois fazer a Lois Melter, né? Todas elas precisam desse Dark Steel E a gente vai colocar Simple Lois Melter embaixo E essa Essa Generator em cima Pra ela gerar energia pra cá Porque a gente vai precisar dessa máquina E essa daqui A gente não consegue pegar qualquer coisa, ó Tá vendo? Essas máquinas aqui não saem A gente vai quebrar essa aqui Não tem problema Calma aí, calma aí Caiu o negócio no chão? Foi isso? Caiu o negócio Mano O negócio O negócio que tava dentro dessa máquina Caiu lá no chão Atravessou o portão, velho Puta vida Ah, mano, sério, mano O bagulho que caiu no chão O bagulho atravessou o vidro, cara Não bota o negócio desse, cara Era o... Ah, mano Mano, sério, mano Puta vida Galera, a gente vai... A gente tá... A gente tá precisando de ovo Ó A gente vai precisar De fazer Esse Dark Steel aqui Certo? Dark Steel Ok Obsidian Crush de cor Beleza, beleza Só que aqui, ó Pra fazer esse Casted aqui A gente vai precisar desse Industrial Die Blend E isso aqui É chato pra caramba De conseguir Olha isso A gente vai precisar desse Green aqui Que faz de uma forma bem chata Com ovo, mano Eita, pica Com ovo Pra gente conseguir esse Organic Green A gente vai precisar de Eggs Certo? Eggs a gente consegue com proteína Que vem da queima de qualquer Loot de Mob Qualquer coisa De Mob Incluindo, acho que... Carne podre de zumbi E cálcio e carbonete Cálcio e carbonete A gente vai precisar de fazer Cálcio A gente tem E carbonete Carbonete é muito simples É oxigênio e carbon E aí a gente vai conseguir E aí a gente vai conseguir os eggs E aí sim, galera A gente tem aqui Cálcio e carbonete E a gente vai conseguir agora O que a gente quer Que é alguns ovos Certo? Será que a gente consegue fazer Umas galinhas Pra reproduzir, galera? Pode ser uma boa, né? Ó, a gente vai montar o esquema Aqui, galera Vou colocar Ó, vou colocar esse baú aqui Certo? Colocar o hopper ali Vou desgrudar do ferro Porque eu não quero ter problemas Vou colocar uma caixa Aqui em cima Vai colocar a trapdoor aqui Aqui e aqui E aqui Certo? Agora a gente tira esse bloco Daqui do meio E fecha essas três lados aqui E esse lado aqui também E aí a gente vai estourar Um ovo aqui dentro Aqui pra ver Se consegue uma galinha Tomara que consiga Só que antes A gente vai fechar ali Com um Um meio bloco Tá ligado? Vamos colocar aqui Um meio bloco E aqui em cima também Ui, caiu duas aqui fora, velho Nossa, tá caindo todas elas aqui fora, velho Deixa eu ver um negócio Deixa eu ver se consigo pegar elas Ah, consigo, velho Nossa Então beleza Então beleza Só fechar aqui, ó Consigo pegar elas Olha que beleza Olha que beleza, galera Eu consigo pegar as galinhazinhas Que firmeza, mano Aí Vem aqui você Aí Boa Boa, 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 boa Galera Galera Consegui fazer Um esquema aqui De criação de galinha Certo Agora essas bichinhas Vai nos dar Aí Assim que elas começar a crescer Elas vão nos dar Ovos Ovos infinitos Que belezura Consegui, galera Beleza Beleza A gente conseguiu aqui A gente conseguiu aqui A nossa obsidian Certo A gente vai misturar ela com Ferro E com o crushed Tá A gente vai precisar também De quatro De três Dessa simple machine chase Que ela vai na combinação Aqui, ó Tá vendo? A gente precisa dela E aí A gente vai precisar Comprar esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Que é cinco mil Será que a gente consegue Pegar mais três Desse cara aqui? Não Não vai conseguir Então O que a gente vai fazer? A gente vai ter que recorrer Pro EMC Vamos lá Vamos ver quanto Que a gente consegue? Aqui Oxigênio Beleza Vamos dar um subit aqui Começar a fazer dinheiro A gente vai precisar fazer Muito dinheiro, galera Deixa eu ver Um Mais baratinho aqui Quarenta Quinhentos Pegar os mais baratinhos Esse aqui dá O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Aqui mesmo, ó Esse aqui mesmo Vai pegar esse cara aqui E Botar aqui Pra fazer Bastante É MC A gente vai precisar Pronto, galera Fiz aqui Alguns Prêmios Consegui aqui Níquel Oxigênio Silicon Alumínio Mercúrio Sódio Lítio E hidrogênio Pra gente conseguir Alguma grana 14 mil Fiz, ó Beleza? Porque a gente vai precisar Comprar alguns Desses Grains of Infinity Se eu não me engano A gente vai precisar Comprar Três E a gente não tem Dinheiro ainda Pra três A gente tem dinheiro Pra dois, ó Certo? Mas a gente já vai Deixar esses caras Guardadinhos aqui E vamos continuar Fazendo uma graninha Aqui, ó Que a gente vai precisar, velho Vai precisar Beleza Nossos Cased Nossos Industrial Machine Chassis Cased Por que eu falo Que esse Já saiu Essas duas aqui Já saiu Boa Tamo chegando lá, galera Tamo chegando Tamo chegando, irmão Dark Steel Eu já tenho Certo? Vai faltar só isso aqui Isso aqui A gente faz com ferro Nossa Escolheceu do nada Muito ferro Muito ferro Então Eu já tenho uma Aqui Uma barrinha aqui Beleza Vamos fazer Uma dessa E Duas dessa Coloca ela no meio Circula E já era Temos a nossa Temos a nossa Dark Bimetal Gear Certo? E aí já era Faz outra aqui Belezinha E aí a gente vai fazer Essa receita aqui Que falta apenas A Segmil Que tá ali em cima Ali Vou pegar a Segmil Que tá aqui E vamos fazer Esse upgrade Nervoser Temos a primeira Máquina Evolu Primeira máquina Da hora Olha mano 3D Zona louca Temos a primeira Segmil Boladona Tem aqui Os capacitores De fluxo Mil graus Certo? Agora vamos dar O update Na Alloy Smelter E aí a gente tem A nossa Alloy Smelter Aê Agora sim Não usei Essa de baixo Não Mas precisava De duas Dela Se eu não me engano E agora o último Update Que a gente vai fazer É na Sterling Sterling Bom galera Completei a de cálcio Aqui E ganhei Um prêmio a mais Aqui Esse aqui é bom Esse milk Aqui Esse milk Será Milk Tudo Se transforma em milk Sei lá Que diabo é isso Mano Sei não Leite Agora a gente tem Uma bolada Agora sim A gente tem Olha aí Olha o trio Parada dura Agora Agora sim A gente tem Um negócio De acordo Mesmo Olha aí Que firmeza Até vou ter Aquela fotona Bonita Que agora a gente tem Uma Uma geradora De cabostone Bem mais eficaz Do que qualquer Outra já foi Tá ligado Tá aí galera A gente finalizou Esse vídeo por aqui Vou finalizar Esse vídeo por aqui Certo A gente conseguiu Dar mais uma evoluída Essa semana Vai ter mais vídeos Dessa série Essa semana não Semana que vem Eu vou postar mais vídeos Dessa série Certo Pra gente dar uma corrida Com o modpack Dar uma Uma evoluída Mais rápida Tá Que eu tô achando Que tá demorando muito É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Mostra o canal Pra todos os seus amigos Beijo vocês No próximo vídeo Um grande abraço E valeu